Oi eleitor, sou Jaqueline Silva, candidata a deputada distrital. E mais uma vez venho pedir o seu apoio e o seu voto de confiança. Meu número é 14900. Vamos juntos lutar pelo DEP melhor. Conto com você. Para a deputada distrital, Jaqueline Silva, 14900. 14900, agora vamos lá. Vamos lá. Está chegando o dia e a hora pode decorar. É Jaqueline pra tudo mudar. As coisas sim vão melhorar. Vão melhorar. É só você digitar, depois só confirmar. 14900, 14900. É Jaqueline, pra tudo melhorar. 14900, 14900. 14900, Jaqueline Silva, pode confirmar. Oi eleitor, sou Jaqueline Silva, candidata a deputada distrital. E mais uma vez venho pedir o seu apoio e o seu voto de confiança. Meu número é 14900. Meu número é 14900. Vamos juntos lutar pelo DEP melhor. Conto com você. Conto com você. Para a deputada distrital, Jaqueline Silva, 14900. 14900, agora vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Está chegando o dia e a hora pode decorar. É Jaqueline, pra tudo mudar. As coisas sim vão melhorar. Vão melhorar. É só você digitar, depois só confirmar. 14900, 14900. É Jaqueline Silva, pode confirmar.